Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lari de Lugares e estamos na Ross hoje. Ross? Na Ross Dress for Less. Tá, pega aí, mostra aí o que nós compramos, uma sacolada. Sim, eu não vou mostrar tudo aqui, só vou mostrar a sacola, né? A nossa sacola aqui, ó. Sim, eu vou gravar em público. Vejam, vejam o vídeo aí que nós vamos mostrar tudinho ali, todas as roupas que nós provamos também, eu de nobre camponesa que vai ao campo colher lenha. E quanto nós gastamos dela? R$ 61,95. R$ 5,97. R$ 65,97 por seis itens. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto